E aí pessoal, estamos aqui de volta, canal do Marco, com o nosso bombeirinho Malley Cyrus. A gente fez muita cagada no primeiro episódio e a gente vai meio que consertar essas cagadas. Fazendo o que? Eu vou aproveitar para assistir o programa de carpintaria meio dia aqui no quartel de bombeiros e a gente vai pegar aqui todas as ferramentas que tem no quartel de bombeiros. Vamos equipar aqui um saco de lixo como primária. A gente vai pegar comida também e coisas do tipo. Rastelo eu não vou pegar. Barra de metal eu vou pegar o maçarico, vou pegar a máscara de solda, o arame, as varetas e é isso. A gente já tem esse carrinho aqui. Eu vou aproveitar também para dar uma largada no peso que eu estou utilizando, né velho? Está meio embaçado. Bora deixar esse machado aqui no chão. Deixa essa pistola aqui também. E aí a gente come um pouquinho um de comida para ficar mais de boas. Olha, lata de ervilha, lata de milho, esse tanto de pano rasgado. Bora ficar aqui só com metade deles. Não precisa estar com esse peso todo, velho. Bora largar esse reloginho aqui. E aí a gente está pronto para fazer a limpa aqui dentro. Olha, tem um saco de lixo aqui que eu vou pegar. Vou colocar no inventário principal. Temos martelo, serrote. Eu vou pegar tudo menos essas tábuas. Vou deixar a tábua aí. Olha, botijão de gás. Eu acho que eu vou... Eu não sei se eu pego esse botijão de gás, cara. Vamos continuar dando uma olhada aqui. Chave inglesa. Eu acho que a chave inglesa só serve de arma. Mas vamos pegar. Vamos pegar o galão de combustível, sucata eletrônica, escapamento de motor. Vamos levar essas merdas tudo. A gente está tomando dano, velho. Vamos colocar tudo aqui no carro. Pega esse galão de combustível também. Não dá? Então, a gente pega aqui o nosso amiguinho saco. Cadê ele? Cadê o saco que a gente está equipado? Saco de lixo. E vá para o carro. Temos um taco de beisebol aqui no fundo do carro já. A gente pode colocar uns pregos e utilizar como arma. Isso vai ser interessante. E a gente também precisa muito, mas muito de uma mochila, cara. Vocês não tem noção de como é ruim andar sem mochila. Vamos equipar aqui o saco de lixo. Olha, bomba de ar. Eu vou pegar. Botas militares. Vamos pegar também. Cadê? Onde é que eu botei a bomba de ar, cara? Está aqui. Ok. Chave de fenda, machado, martelo. A gente já tem um machado extra. As roupas de bombeiro eu não vou pegar. Eu quero tirar essas roupas de bombeiro, tá? Machado de lenhador. É, a gente já viu que não vai passar aperto com falta de machado. Não vamos passar aperto com falta de machado, não. 11h40. A gente para tudo e vai ver o programa de TV. Vamos fazer o que dá aqui. Temos aqui banha. Pô, mano, eu vou comer essa banha, velho. Eu preciso engordar, cara. Olha só. Grilha de ferro. Taça, tigela, prato. Eu vou levar essa tigela, velho. O resto eu vou deixar. Então, meio-dia. Olha só. A gente vem aqui. Cadê a TV? Liga. volume mínimo. Sintoniza aqui o Life and Living TV. Estamos assistindo o Woodcraft. Seu balcão único para reforma de casa. Agora sentar aqui bonitinho. Beber esse refri. E ver aqui como é que anda o nosso aprendizado. manutenção tá na metade. E a carpintaria tá aqui, ó. Tá upando, tá vendo? Eu vou precisar de carpintaria nível 2. Com o programa de hoje e com o programa de amanhã, eu acho que eu já consigo carpintaria nível 2. E aí eu consigo fechar a casa que a gente vai capturar agora. A gente vai pegar as armas da delegacia. E aí a gente vai capturar a nossa casa e tentar limpar pra ir zumbis pra longe. Carpintaria nível 1, viu? Vou precisar de carpintaria nível 2. Vai dar 150 XP. Será que acabou? Então, eu consegui uma cerca. Era só duas tábuas, três pregos. Bang, bang. E aqui está ela. Então, se você me der licença, eu vou apenas ficar inconfortável sem a camisa. Ou seja, a gente vai conseguir uma parede e aí tirar a camisa pra ficar todo gostosão e inconfortável. Acho que acabou aqui, hein? Acabou. Vamos ver o que temos aqui nesses livros. Sachê de açúcar. Acho que a gente já está quase pronto pra meter o pé daqui, velho. Quase. Não tem nada aqui. É uma hora da tarde. Eu vou tentar sair daqui preparado já pra combater. Brigar com zumbis no meio da rua. Não é coisa muito legal de se fazer. Mas a gente vai tentar. Temos aqui esse machado e a gente vai equipar ele nas costas. E tudo isso aqui a gente vai jogar pra dentro do carro. E não vai caber. Meu amigo. Não coube. Já deu o peso do carro já, cara. Olha que sacanagem. Vamos equipar aqui como primária esse saco de lixo. E aí a gente pega todo o resto das coisas, ó. Eu estou achando que vou pular a delegacia. Não vou na delegacia, velho. Olha, por que que está demorando tanto pra entrar no carro, né? Que loucura. Assento traseiro esquerdo. Vamos lá. Vamos colocar o o saco de lixo no assento no assento traseiro esquerdo. Prova lá. Beleza. Agora a gente passa pra lá a tigela a gente passa pra lá o sachê de açúcar pilha macarrão com queijo esse outro macarrão a lata de refri a gente larga aqui, ó. Acho que não dá pra largar, né? Pra abrir a janela. Aí. Beleza. E tá adesiva vai pra lá também faca de manteiga chave de fenda caldo biscoito pô, mano não vou comer essa banha não vai me dar muita tristeza eu vou ficar triste não quero ficar triste, velho muito triste ficar triste eu acho que eu já tô leve pra poder combater vou passar também a garrafa da panela com água e aí a gente fecha a nossa janelinha e a gente vai se dirigir agora pra casa que eu quero pegar pra mim tem zumbi aqui preparados? olha o slag calma aí jo olha olha só nosso carro tá com praticamente 3 quartos tá com 3 quartos do tanque então a gente vai largar essas coisas aí e vamos largar também a delegacia se precisar depois a gente vai na delegacia e pega aquelas armas que tinham lá eu tava pensando cara eu não vou usar armas então eu não vou ir na delegacia né nada mais justo olha como é que a gente dirige devagar e também o fps é um pouco baixo né olha só a gente tá com 15 fps então é até bom você ser má motorista quando tá com fps desse jeito vamos 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 olha tem uma galerinha aqui hein e eu já passei por aqui não passei eu vou tentar não chamar atenção de mais ninguém e aí eu trago o carro pra cá olha olha a galera aí ó tem uma chave jogada no chão provavelmente é de algum desses carros aqui e parece que eu já passei aqui também faz tempo que eu faz quase uma semana que eu joguei nesse save aqui aí eu tô meio esquecido das coisas que eu fiz beleza tira a chave do carro e agora aqui é é o trabalho de ou matar esses zumbis ou afastar eles pra longe a gente vem aqui olha olha a gente não tá combatendo legal velho eu acho que esses zumbis aqui eu dou conta sinceramente eu dou conta mas se vier mais aí eu vou é só desvi deixa eu ver qual a quantidade é vamos fazer o esquema de desviar eles não vou brincar com essa galera aqui não deixa eles aí vamos comer aqui um pouquinho de cereal se manter alimentado a gente tá sentindo dor ainda eu acho que é dar mordida no pescoço olha aí onde é que tem um colega aí e agora eu acho que eu vou fazer uma coisa eu poderia pular esse muro mas eu acho que eu não vou fazer isso tá nossa eles tão comendo um maluco ali eu vou dar o perdido aqui neles a gente anda por aqui desvia será que eu vou pelas árvores muito perigoso andar no meio dessas árvores aqui eu acho que por aqui dá vamos ali acho que a gente vai despistar eles agora pronto horda despistada eu acho agora a gente tenta sair aqui dessa armadilha aqui que é essas árvores né olha tem mais aqui só que aqui é menos eu acho que o grosso ficou pra trás beleza aqui a gente lida um por um né de boa inicial ali vamos aproveitar pra olhar os corpos logo camiseta calcinha jeans porra eu vou pegar esses jeans aqui velho a camiseta jeans eu vou só tirar do zumbi pra depois eu fazer o esquema de rasgar por que que eu peguei essa calça jeans cadê zumbi policial não tinha um zumbi policial aqui gente nossa eu virei as costas pra ele e ele sumiu aqui tem uma hordazinha legal hein eu quero trocar essa roupa de bombeiro tanto a calça como a camisa só que pra eu trocar a camisa de bombeiro eu vou querer primeiro achar uma uma jaqueta de couro já essa calça aqui eu acho que trocar pela calçadinha já já vale a pena já ou talvez uma calça de denim né ó o policial aí será que é ele será que é o mesmo policial de antes uma calça ensanguentada tá tá dando aparência de jeans não tá mas não é jeans não aqui é jeans e o nosso amigo policial não tem nada de bom e temos um relógio aqui que eu vou pegar pra depois desmontar vamos tá vindo um ali tem mais dois a gente vai limpar logo aqui essa região que a próxima é da nossa casa velho então vale a pena vale tá vindo os outros dois depois vai dar menos trabalho pra gente sair de casa ficar em casa com menos zumbis no entorno né é muito melhor você sair com menos zumbis no ao seu redor tem uns poucos ali embaixo tá começando a noite seco cara eu quero terminar isso olha uma jaqueta de cura ali ó por que que eu tô andando abaixado eu não quero chamar atenção desejada nenhuma atenção aqui é desejada tá ligado nenhuma mas eu quero chamar o mínimo de atenção possível nossa já chamei já já chamei atenção de quem eu não queria eu venho pra cá espero que não tenha nenhum zumbi no quintal dessa casa porque aí se azedar eu posso pular o muro olha como é bom ter um personagem bombeiro e com um machado jaqueta de couro e tá em perfeito estado tá vendo eu acho que eu vou pegar logo essa jaqueta aqui colocar no meu inventário tomara que eu não fique pesado vamos comer mais um pouquinho de comida e eu não quero fazer muita palhaçada eu só quero limpar aqui ao ponto de de que fique seguro eu acho que eu não vou precisar nem limpar esse fedorento que tá ali embaixo tem um carro aqui que tá em bom bom estado olha a galera tudo de vermelho aqui dentro da casa deixa eu abrir não tá abrindo hein será que tem quantos lá dentro gente eu não quero que ele quebre essa porta sinceramente não vejo nada aqui essa casa aqui tá perfeitamente calma não tá ui que susto só tem um aqui tá no tubo bora botar no life hand living olha só a gente tá aprendendo alguma coisa aqui culinária coleta será da hora a gente tá quase com a casa aí pra gente tá ligado tamo upando pescaria só não vai dar pra upar tudo né pescaria é bom mas eu eu ouvi dizer que no inverno você perde dois pontos de pescaria ou seja você precisa ter pelo menos pelo menos dois pontos de pescaria pra você ficar no 0x0 né e aí eu acho que tá acabando olha upamos pescaria pô mano sacanagem conseguimos limpar a casa e a gente conseguiu upar pescaria ainda o que que eu vou fazer aqui ó cadê o relógio que a gente tá utilizando nosso reloginho 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 eu não sei qual é velho botas calça pulseira meu qual que é o relógio que eu tô usando bora vestir no pulso esquerdo relógio metálico aqui finalmente a gente vai programar o alarme ó 11 horas da manhã a gente coloca o alarme no relógio pra gente não perder o programa de carpintaria agora basicamente a gente só precisa assegurar que essa casa é definitivamente nossa né estamos sozinhos aqui aparentemente não tem mais nada vamos abrir aqui opa nada cadê o nosso inventário deixa ele bonitão aqui banjo baqueta pra um pet deixa bora ver esse quarto aqui agora aparentemente tá vazia não tô ouvindo barulho nenhum gente aí eu vou precisar apenas de carpintaria nível 2 pra gente conseguir fechar essa casa aqui e ter elas pra pra gente olha a gente achou luva de couro bom pra caramba luva de couro agora a gente vem aqui coloca cadê a jaqueta de couro jaqueta de couro vai proteger menos contra ranhões aí a gente tira aqui a calça de bombeiro a gente veste aqui o jeans e tira também a calça e aqui a gente pega o casaco com o capuz que tá perfeito e a gente veste com o capuz abaixado ó a gente tem proteção contra mordidas e arranhado no pescoço com esse capuz abaixado muito da hora agora a gente já tá ficando no estilo aí ó como é que a gente tá se liga tem esse outro quarto aqui né eu não olhei banheiro aqui tem papel patinho de borracha aí um patinho senhor patoso pinça vitaminas kit de primeiro socorro que tem algodão e lenço tinta pra cabelo lençol eu acho que eu vou pegar esse lençol na moral e uma coisa importante vamos apagar as luzes dessa casa pra tentar não chamar atenção tá apagado já vamos aqui remover essas cortinas vamos remover aqui também aqui não vai ter cortinas e aí falta olhar esse quarto parece que tá tudo ok revistas e esta é a nossa casinha não tem nada de extraordinário aqui dentro as luzes todas apagadas agora a gente apaga as daqui de baixo tá mas aqui embaixo a gente tem que andar abaixadinho tá e não pode falar muito alto bora fechar as cortinas tem um ensopado aqui será que tá bom ensopado fresco cru vamos colocar ele aqui no fogão agora a gente liga o fogão e deixa ele cozinhar vamos fechar as cortinas daqui temos garafa da água vamos colocar uma cortina aqui e fechar também luz apagada tem cortina na sala e a gente vai fechar também fechar a janela e a gente vai colocar a cortina nessa daqui também ou tô pensando será que dá pra fazer cortina bora quero aproveitar não dá não alcança aquela janela ali vou ter que colocar nada no fundo mesmo nossa casinha tá assegurada velho bora fechar ela aqui último cômodo chave de tubo olha bom a gente já pode fazer quase que eu quebrei a janela a gente já pode fazer a conexão de água quando tiver uma casinha uma caixinha casinha meu Deus de onde que eu tirei isso beleza agora vamos ver como é que tá o nosso ensopado tá pronto olha ele aí tira tristeza tira sede tira fome bora comer aqui um quarto dele vamos desligar o fogão né não desliguei temos latas biscoito farinha mais latas garrafa d'água e a nossa geladeira olha esse aqui tá na na geladeira vamos botar no freezer olha aqui o nosso freezer tem um monte de comida fresca isso é legal muito legal tá eu ainda tô com um lençol na mão onde que eu vou colocar esse lençol eu acho que por enquanto eu vou deixar ele aqui no chão vamos fazer aqui ó esse ambiente vamos fazer nosso ambiente de bagunça vamos pegar tudo e aqui a gente vai vai bagunçar ó o headphone no chão é lençol cigarros patinho de borracha vamos deixar aí a pulseira de ouro refri vamos tomar esse refri logo o relógio vamos lá é largar no chão silver silver tape vinho tinto ok então a gente tá com a nossa casa segurada a gente tá alimentado temos armas temos carro temos um livro de carpintaria nível 1 e já vai começar a nos servir não sei se eu vou conseguir ler ele antes do programa do meio dia mas já vai ser interessante pra caramba e os outros livros que tem aqui mecânica que pode ser útil mais pra frente pescaria que vai ser útil com certeza sobrevivência que vai ajudar também a gente já tem tudo pra passar alguns dias nessa casa aí nos próximos dias a gente só tem que tomar cuidado o pá carpintaria ler livros e fazer o nosso portão e aqui 10h40 da noite vamos sentar no chão vamos nos preparar aqui pra ler o nosso livro de carpintaria e a gente vai ler até umas 11h30 olha só 10h40 vamos ver até 11h30 quanto a gente consegue ler 11h30 a gente tá muito cansado e a gente leu 20 páginas 20 páginas cara coisa linda né bora deixar o livrinho aqui no chão e dormir o dia amanhã o que que a gente pode fazer a gente pode ver programas ler livros e tentar dar uma passada nas outras casas pra ver o que a gente acha aqui nas redondezas aí a pode aproveitar bem o tempo dessa forma é 8h40 da manhã eu tô pensando seriamente em já aproveitar esse tempo aqui pra ler esse livro velho porque porque eu preciso urgente 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 vamos lá vamos passar aqui o tempo eu espero pegar carpintaria level 2 agora mas eu acredito que eu não vou pegar não eu acredito que vai ficar perto de pegar carpintaria level 2 barulho de chuva ou é barulho de zumbi fica ficar atento ao barulho tá olha a gente não pegou carpintaria level 2 eu tava temendo isso por isso que eu comecei a ler o livro falei eu vou ler o livro e aí acredito que cortando madeira a gente já vai pegar carpintaria level 2 não sei se foi uma decisão muito boa talvez eu poderia não ter lido esse livro e no programa de amanhã eu já pegaria o level mas fazer o que não vamos perder muita coisa aqui não só que o tempo passou e basicamente já é 5 da tarde e aí a gente terminou de ler o livro agora estou de volta olha já começou o outro programa livro lido uma coisa que não é legal começou a chover não dá para fazer muita coisa na chuva principalmente se estiver escuro olha estou aprendendo carpintaria não é sobrevivência aqui nossa tá rolando uns barulhos esquisitos aqui não tá o que que eu aprendi aqui gente vocês tem noção eu tenho mais aptidão física do que força ou seja eu me canso menos e bato menos né meu não não causo muito dano 6h40 acho que acabou o programa e eu acredito que eu não aprendi nada não é possível bom agora é 7h10 da noite e eu não tenho mais nenhum livro de carpintaria para ler então o que que eu vou fazer aqui eu vou entrar em outra casa e vou ver o que que eu acho talvez nessa casa aqui da frente vamos lá rapidinho aqui olha esse trovão cara muito lindo esse efeito cara o áudio maravilhoso só que a música é meio depressiva né tá vindo um fedorinto aqui e tem zumbi dentro da casa também vocês viram né olha tem mais dois aqui ó pei olha o cara foi pra minha casa doido aí não eu vou pegar essa garrafa vazia porque é um recipiente pra gente acumular água no inverno abre 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 quebrou meu amigo ai caralho vou vou ter quebrar vocês viram que dá pra bater através da janela eita eita ainda bem que não deu pra entrar nessa casa hein olha só a merda aqui olha mano vamos dar uma olhada nesse quintal aqui que parece parece que tem zumbi demais aqui se a gente for pego dentro de uma casa por um monte de zumbi a chance de escapar é zero olha abriu aqui abriu e a gente não tinha visto mano do céu que tenso isso aqui velho bora lá olha dois muito tenso né velho por que que ele tava batendo nessa porta aqui não me pergunte tá de boa aqui tem outro ensopado será que vai será que tá bom ele temos comida fresca também ele não tá fresco poxa as coisas já começam a estragar velho é triste né logo logo não vai ter nada fresco bom vamos colocar isso aqui no congelador temos cereal chocolate grão de bico macarrão com queijo eu acho que eu vou levar só comida fresca e depois eu posso passar aqui pra pegar o resto é isso que eu vou fazer lavanderia essa casa aqui eu vou deixar com a luz acesa mesmo não me importa não vou ficar nela banheiro é mesmo não vi o que tem dentro do banheiro colônia passe de dente pandeide toalha jeans largo eu vou deixar o jeans no chão e aí o corpo eu posso deixar apodrecer tá cozinhando beleza agora eu pego desligo vamos comer esse creco aqui não fresco mesmo que não dá nada vamos beber aqui metade olha o maluco tomando um panelão e é 9h20 da noite agora 9h20 da noite será que a gente vai encontrar alguma parada da hora aqui nessa casa eu tô na esperança de achar uma mochila pé de cabra cara essa é uma das melhores armas que tem é ela dura pra caramba só que esse aqui já tá na metade da vida tá ligado ele dura pra caramba só que não dá muito dano dois pontos negativos nesse pó de cabra aí esse exemplar que a gente acabou de encontrar tá com a condição muito baixa e o pé de cabra naturalmente dá pouco dano só que eu não posso ficar utilizando machado pra bolsa de viagem finalmente cara finalmente a gente pode carregar tudo que a gente quiser agora meu amigo a gente já tem a gente já tem carro a gente já tem bolsa caramba basicamente só falta agora pegar nível de carpintaria olha que delícia bandade bandagem eu vou pegar essas bandagens mas só pra pegar mesmo a gente já tem pano rasgado aí eu já qualquer outra bandagem que eu vejo já não pego mais caneta vermelha vou pegar também eu não sei se eu tenho caneta vermelha eu sei que eu tenho caneta azul né temos caneta azul cara eu tô vendo aqui esse esse bus aqui deve ser a tv lá embaixo ou algum rádio eu quero pegar um rádio também e colocar lá na minha casa vamos pegar aqui a corda vamos pegar o pé de cabras e aí a gente vai pegar a comida fresca que tem nessa casa e vamos meter o pé pra nossa casa dormir eu ia colocar dentro de um saco de lixo mas como eu já tô com a mochila eu venho aqui pego tudo e tchau olha tava ligado velho ele tem ó NNR rádio noxtalk mhz hits e kentucky rádio eu acho que esse rádio aqui não vai me servir mas eu quero pegar velho eu quero pegar esse radinho pelo amor de deus eu quero pegar o radinho como é que pega o rádio gente opções do dispositivo gente eu quero pegar este rádio aqui rádio valutec beleza agora a gente vai pra casa e dorme só isso expedição aqui foi um sucesso e amanhã a gente vai pegar nível 2 de carpintaria e eu acho que eu já vou fazer isso nesse mesmo vídeo velho a gente já vai pegar nível 2 de carpintaria e fechar aqui a parede pra não spawnar zumbi dentro da nossa casa vamos colocar aqui a comida abacaxi no congelador bife milho ostras peraí 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 que eu fiz cagada aqui ostras milho sorvete eu eu tenho que comer esse sorvete essas coisas que dá muita caloria o quanto antes pra eu subir de peso veja só eu tô com 69 quilos e tô baixando não dá velho vamos vamos pegar aqui garfo vazio vamos colocar no chão lata de refri pano rasgado vai pra mochila rádio valutec eu vou colocar no nosso quarto saco de lixo eu vou colocar no chão porque na rua eu acho mais vitaminas vai pra bolsa lápis vai pra bolsa fósforo vai pra bolsa granola antidepressivo eu vou colocar na bolsa se eu precisar eu tomo martelo vai pra lá também falta a gente ter uma serra falta a gente ter uma chave de fenda mas eu acho que isso tá no carro a gente tem que ter uma chave de fenda e uma serra aqui no nosso inventário vamos colocar pistola aqui também a gente vai tirar um pé de cabra e aqui esse outro tá na condição boa velho esse outro aqui eu vou equipar nas duas mãos e aí eu precisando de dano eu troco pro machado rápido mas aí eu ficaria com o pé de cabra na mão entendeu aí se eu precisar de mais dano é só trocar bora lá colocar esse óculos aqui óculos de leitura também e a gente tá com óculos de aviador eu acredito que ele já inibe o o traço de milpia né velho vamos colocar aqui o o rádio valutec colocar ele aqui no chão do lado nosso e a gente não tem livro né a gente já leu o livro de carpintaria que pena mano então a gente tem que arrumar outro livro de carpintaria pra ler de tomar sopa dorme a gente vai acordar amanhã a gente limpa outra casa na vizinhança e aí a gente volta pra cá e e ver o programa do meio dia galerinha acordamos seis da manhã vamos correr lá na tv e ver o que a gente consegue ver bora ligar aqui acho que ainda não começou não vamos pegar aqui um pouco de sorvete a gente pega essa panela grande larga ela aqui no chão e aí a gente toma aqui ó come um quarto de sorvete culinária isso vai ser bom pra gente enquanto a gente tá aqui vamos pegar aqui ó livro de mecânica sobrevivência vamos pegar esse livro de sobrevivência aqui ó e a gente tá upando culinária tá vendo senta no chão e leia estamos aprendendo a fazer um sanduíche o cara não sabe fazer um sanduíche velho carne de hambúrguer eu faço o meu com ovo para segurar tudo quem pode resistir a hambúrguer suculento é mano é bom cair de boca nos ovos né até amanhã a todos bom acabou o programa de culinária a gente conseguiu upar um nível de culinária e mais um pouquinho de nada mais uma raspinha vamos largar aqui o livro de sobrevivência larga aí cara isso vamos comer mais um pouquinho de sorvete e vamos visitar outra casa para a gente limpar vamos fazer assim essa casa aqui a gente já olhou o grosso dela então a gente vai riscar de lápis quando a gente terminar de olhar o resto dela a gente vai riscar com caneta mas uma coisa que eu quero fazer é olhar logo a garagem 1 2 3 4 5 6 1 3 6 quase que fomos de F vocês viram meu amigo quase que a gente foi de comes e bebes aqui velho esses zumbis estavam onde será que estava dentro da garagem não deu para entender olha o pé de cabra olha o pé de cabra é muito pior do que o machado né mas dá para ir o pé de cabra é bom você derrubar o zumbi no chão e aí bater na cabeça dele logo mais jeans relógio preto faca de manteiga eu vou tirar também porque faca é difícil de achar velho bom depois desse sustinho tem que ter alguma coisa interessante ali na moral tem que ter alguma coisa boa aqui nesse negócio bora ver como está esse quintal pode ter acontecido também de ter spawnado o zumbi aqui por que que spawnou o zumbi por que o muro não está fechado capacete de proteção ó capacete de proteção vamos vestir e aí esse serrote a gente pega e coloca aqui na bolsa pronto agora só falta a chave de fenda e aí o capacete de bombeiro eu vou largar aqui no chão agora pronto agora a gente está no style por que que eu preferi pegar esse capacete aqui porque o capacete bombeiro esquenta é triste velho quanto mais você se esquenta mais cansado você fica opa ainda bem que eu não estava em pé tá eu apertei aqui sem querer quando você aperta aqui você grita e quando você aperta aqui agachado você sussurra vamos ver essa aqui é o nosso alvo agora deixa eu ver isso aqui tem um zumbi ali vamos lá tranquilo cara olha esse carrão que está ali nunca peguei um carrão esportivo mas nem adianta porque a gente é ruim de volante a gente dirige devagar então vai ser meme se a gente pegar ele a gente tem que pegar um carrão grande grande e com muito espaço jeans largo vou pegar botar no chão vamos pegar esse saco de lixo aqui também beleza olha vou ouvir alguma coisa aqui vamos limpar o quintal da casa antes de tudo toma uma empurrão aí caiu eu ia matar pisando mas eu preferi matar com pé de cabra porque eu ouvi que tinha outro zumbi aqui tem jornal com ela meu por que que está essa música velho vamos pegar esse jornal aqui para a gente ler depois por que que está essa música de suspense não tem muito zumbi aqui velho olha esse barulho de rosnado vocês estão ouvindo será que é onça barulho assim sei lá animal selvagem não é barulho de zumbi isso bom essa casa aqui está relativamente vazia não está será que o barulho tem um zumbi dentro da casa aí tá jaqueta de couro está perfeita relógio vamos botar esse relógio na bolsa gente cadê esse zumbi velho tá lá em cima vocês viram a janela tá quebrada acho que é lá em cima oxe de onde veio spawnou vocês viram não tinha zumbi aqui e aí meu rei gente do céu não dá pra entender esse jogo tá spawnando um zumbi comigo aqui não é possível que a gente dê uma volta ao mesmo tempo na casa bora bora nos assegurar que está tudo bem e a gente vai limpar essa casa aqui correndo porque já está começando o programa de carpintaria tá ligado aí vamos pegar o machado aqui é um tem outro aqui só um também beleza a gente troca aqui pro pé de cabra jeans colônia tá a gente tem que limpar essa casa aqui bem rápido cara por quê porque eu quero ver o programa de tv eu não posso perder e nessa casa aqui não tem tv tá essa casa aqui não tem tv galera que era antiquada né revistas blue pen bora levar o blue pen nosso amigo blue pen tem que ser levado vamos ver esse quarto aqui pode ser que tenha coisas da hora bermudas chave dessa casa provavelmente calça social meia soutien roupa de banho paletó meu amigo mais nada tá agora a gente dá uma olhada lá embaixo vê os livros que tem pega comida fresca olha culinária pescaria vamos pegar tudo que a gente já tá aqui né é do lado da nossa casa é do lado da nossa casa rádio valutec eu vou deixar livro de medicina é meme não vou pegar livro de medicina não paca de cozinha esse aqui eu vou levar é fermento mistura de molho esse esse maluquinho aqui tá ligado vamos desligar ele ou para a bateria depois a gente passa aqui desmonta tem panela já posso levar abridor de latas eu já tenho uma vou levar também deixar lá em casa ok olha o tanto de comida fresca mano vamos equipar aqui um saco de lixo equipar como secundária aí a gente vem aqui pega tudo e pega tudo beleza a gente só chega e coloca na nossa geladeiras já pegamos escova escova de dente sabão desentupido lençol mais um saco de lixo vamos pegar tudo isso aqui botar na nossa bolsa cigarro vamos pegar também olha 11 horas da manhã tá vendo tá quase na hora lá do programa não dá nem tempo da gente lutar aqui a gente vai sair direto pra nossa casa revistas bora lá bora se mandar dá no pé aqui vou comer essa barra de granola também bora lá depois a gente pode olhar a garagem dela e coisa e tal mas já é 11h10 a gente vai pra casa e vai ver TV olha a galerinha que a gente já matou hum a musiquinha que da hora ok 11h30 da manhã chegamos transfere tudo nossa geladeira está quase cheia bora comer esse esse abaixo aqui bora pegar essa cereja e vamos pegar o abaixo aqui mesmo tá esse saco a gente desequipa e coloca ele na nossa bolsa agora a gente vem aqui liga a TV tá ligada já e aqui a gente larga os itens que a gente pegou né ó a gente tem livro pra caramba CD cigarro não é vamos pegar os itens primeiro fósforo cor de papel jornal deixa eu ver panela relógio revista revista não serrote vitaminas ok tudo isso que a gente selecionou a gente joga no chão e agora aqui ó os livros e as revistas a gente vai colocá-lo no armário e ali a gente tá vendo o programa ó carpintaria quebrei minha cama semana passada safado vou poupar vocês de detalhes que ficariam corados ai ai meu deus do céu carpintaria 2 já podemos fazer o que a gente quer não é uma cama com certeza pegue 6 tábuas e 4 pregos acho que tá ensinando a gente fazer uma cama uma cama improvisada da próxima vez eu levar vocês para cima nas escadas ó já terminou não é possível que já terminou poxa guys terminou mesmo olha aí a gente upou só é um relinho de carpintaria e metade de carpintaria nível 3 então o que a gente vai fazer aqui vamos corretar madeira a gente vai precisar de madeira agora deixa eu dar uma olhada nesse carro até agora eu não olhei tá trancado o porta malas não temos não temos aqui chaves nem dentro da casa tem e o porta malas F tá o que a gente vai fazer eu vou aqui ó não dá pra ver ainda mas pelo menos zumbis não tem até aqui né pode ter lá na frente aqui tá o nosso carro e ali tem umas árvores tá vendo vamos cortar elas e fazer o projeto da casa e basicamente consiste em você fazer paredes na frente da casa vamos lá ó vamos cortar uma duas três olha ai danadinho o que você quer cara deixa eu fazer meu projeto tudo de engenharia mais um jeans bora lá corta as árvores corta as árvores cortou eu não sei ao certo de quantas tábuas a gente vai precisar mas quanto mais tábuas a gente tiver melhor corta 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 olha aí tiro que tiro foi esse caraca caraca vai atrair os zumbis pra cá cara quebrou meu machado quebrou meu machado velho é então agora que quebrou nosso machado a gente vai aproveitar e vai cerrar os croncos não tem ninguém próximo a gente aqui a gente não vai adiantar tá a gente vai cerrar aqui com cuidado pra gente não se ferrar cerra tudo não precisa de pressa a gente tá um pouco ofegante isso não é muito bom mas se aparecer zumbi aqui e eu ver que é uma quantidade que não dá pra encarar a gente não vai encarar olha eu não sei porquê mas me lembrou do episódio do chaves com o seu madruga fazendo o palco é só um zumbi é só um zumbi a gente tá ofegante mas tá de boa um 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 fedorento só não vai dar nada mas você percebeu que a gente tá fraco que a gente teve que dar duas pancadas vamos pegar nosso carro e aí a gente vai de ré e aí vocês dão ré na madeira jamais hein chegou aqui beleza eu acho que eu vou deixar o carro ligado bora pegar aqui essas tábuas não adianta colocar na mochila porque não vai caber muita coisa tá coloca logo na sua mão que é melhor você vai perder um pouco de vida vai mas não dá nada olha só a gente já tá com 25 quilos na nossa mão só que eu esqueci de um pequeno detalhe meu carro já tá lotado assento prazer direito vai pra lá olha tô colocando direito no prazer hein meu amigo do céu vamos lá pega mais a gente tá cansado tá um pouco arriscado isso aqui mas nada que tem muita coisa muito problema tá a gente tá do lado do nosso carro ligado qualquer coisa só entrar no carro e meter o pé olha a gente tá pesadão cara pesadíssimos vamos largar as tábuas aqui assento direito putz não dá meu amigo olha a nossa chave de fenda aqui bora pegar ela logo deixa eu ver como é que tá a nossa vida tá de boa não tá beleza beleza aí a gente vai pegar mais umas tábuas se ainda tiver não sei se vai ter tem tem algumas ali e tem mais pronco ainda é meu irmão não tá easy né bora lá pega tudo tá tomando dano pode pegar o resto bora homem agora a gente vai pra casa larga essas tábuas lá tá ligado e aí a gente vai se preparar pra fazer a parede eu quero ir de lé vamos lá vamos carrinho nossa foi uma péssima decisão ter vindo de ré a gente não tá tomando dano não eu acho que toma mais dano quando tá sei lá andando e a gente também tá bem alimentado tá ligado vamos desligar o nosso carro oi lascou beleza cadê minhas comidas bora comer aqui pra dar uma ah não não quebra minhas janelas não ah meu meu deus tá cobrando minhas janelas gente olha mano eu não sei consertar janela deixa eu peraí deixa eu tomar uma distância aqui tá tenso velho o personagem tá cansado e tá com sono bora bora lá ó isso aqui foi o quebrei eu acho mas e aí cadê os fedorentos tem fedorento na minha casa velho tem fedorento na minha casa olha quer dizer que eles quebraram aqui não entraram será que subiu não tá de boa nossa tô correndo não é pra correr velho não corre tá faz muito barulho mano do céu eu acho que eles só quebraram a janela e e é isso bora remover o vidro quebrado pra não acontecer nenhum acidente ai meu Deus olha que loucura né velho tem que tomar cuidado no zomboide muito cuidado bora equipar aqui nas costas nossa mochila bora ver que tem tem tábua dentro dela tá olha aqui as tábua dela aqui agora a gente pega esse machado larga ele aqui pra depois a gente fazer o reparo e a gente vai deixar ele bonitão depois vai vendo fundo do carro eu jurava que a gente tinha pregos mas a gente não tem pregos é galera a gente não tá tendo prego vamos ver se tem uma caixa de prego aqui nessa garagem se não tiver aí vai ter que ficar pro outro episódio nossa eu precisava pegar um machado aqui pra fazer isso na moral fazer no pé de cabra dá pouco dano tá tá tranquilo por favor prego 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 não tem prego tem galão de combustível isso aqui vai ser interessante mais pra frente pra gente poder armazenar bastante combustível se a gente não achar nenhum gerador mas por enquanto eu tô querendo prego é parece que os pregos só aparecem na twitch quando a gente tá fazendo live se vocês me entenderam bem vamos lá bora quebrar essa daqui eu acredito que de noite assim chovendo de noite não né chovendo mesmo olha eu ia falar que eu acredito que chovendo não faz muito barulho mas olha aí os amigos aí putz me arranhou caraca tinha tanto zumbi assim nessa casa eu acho que eu dou conta desses manutenção manutenção é a durabilidade da arma tá tomara que eu não veja nenhum por trás de mim velho ai como eu queria que eles caíssem porque caindo toma mais dano tá ligado e não vem de uma vez agora é só dois se eu der roubar um aqui é GG GG lutando cansado hein parabéns mas eu quero adiantar logo isso velho vamos voltar lá só falta agora ele ficar ofegante também vamos terminar o serviço aqui bora 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 velho nossa cansou nossa isso aqui não tá prometendo pessoal parou 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 pacote de semente de cenoura semente de morango semente de rabanete semente de tomate meu amigo a gente tirou a sorte grande aqui filho já vamos fazer nossa colheitinha feliz cara olha fertilizante meu Deus cara não é prego mas é até melhor do que do que se fosse prego vamos correr pra casa descansar e eu acho que aqui a gente finalizou tentando barricar nossa base mas não deu só que foi tão bom quanto a gente tentou achar ouro e achou outro ouro cara eu não eu não consigo um trocadilho interessante pra demonstrar o quão bom é isso a gente tava tentando achar prego que ia ajudar a gente a barricar nossa base e a gente achou sementes que vai ajudar a gente a sobreviver com plantação e coisa e tal a gente não precisa já plantar agora mas a gente já vai plantar pra aprender como faz pegar é pegar experiência com cultivo né e aí a gente ter bastante semente no inverno no inverno eu acredito que não dá pra plantar no eu acredito que não dá pra plantar no ar livre mas dá pra plantar dentro de casa igual no minicraft velho é isso a gente vai ficar por aqui nesse episódio velho olha que coisa boa conseguimos limpar nossa casa conseguimos bastante comida bastante coisas e aí a gente vai tentar barricar ela no próximo episódio e depois de barricar a gente já vai começar a preparar as nossas plantações valeu aí já vai deixando aquele like aí pelo amor de Deus deixa o like comenta alguma coisa se inscreve no canal tamo junto e até a próxima Tchau